Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra Essa é pra ouvir com o som do carro ligado E o porta-malas aberto E o coração, ah companheiro, o coração fica por sua conta É paixão! Hoje eu vou ter que tomar uma, uma, duas, quatro, cinco, seis Não vou te esquecer porra nenhuma Mas o Bruno Tubar ganha um freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser velhas O garçom e ela porque já está com outro e não me quis Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta Dar felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra É paixão! Hoje eu vou ter que tomar uma, uma, duas, quatro, cinco, seis Não vou te esquecer porra nenhuma Mas o Bruno Tubar ganha um freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser velhas O garçom e ela porque já está com outro e não me quis Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta Dar felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta Da felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda a mãe gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra Bacana pessoal, é o Luan Figueroa Figueroa a voz do Brasil, hein Ele é do Maranhão, é da cidade de Pindaré, no Maranhão Só que não tem, então nós estamos aqui pra esses lados Aqui mesmo, nosso simulador aí Santo Inês, Bacabal, São Luís Nosso simulador hoje é só 15 minutinhos, pessoal Mas se atingir a pontuação de 3 mil visualizações Em menos de 10 dias, vai pra carreta na live Aí é uma hora, você vê completo E todo dia as nossas lives Começa às 19h Manda um abraço aí Quem nos mandou aqui Do Luan Figueroa E fez essa foto bacana aí Pra fazer o bus Nosso amigo Dauan Ferreira Divulgações De São Luís do Maranhão mesmo Mandando um abraço também pra Ranieri Divulgações E também Flávio Silva Divulgações Manda um abraço pra canal Nostálgico Luiz Cristóvão Rony de Souza Edson Pachão Sofia Bia Toda essa turma E nossos amigos lá Do nossa live Toda noite Tá lá prestigiando Nossas lives aí Muita gente, hein Às 19h Todo dia E o Luan Figueroa Está na concorrente A Maria Fátima José Joselita Tá todo mundo lá, hein É isso aí As Marias Todo mundo Vamos que vamos Aí solta mais Soltou E eu aqui Pensando nela E eu aqui Sofrendo, chorando De amor por ela Um minuto é mais que um ano De sofrimento pro meu coração Será que ela não tá vendo Que eu estou sofrendo Por esta paixão Lembro ainda Aquele dia Que me falou Que era o fim Você viu o jeito Que eu fiquei Eu quase me acabei Mas não tem dó De mim De amor Eu tô doente Eu tô ruim E eu aqui Pensando nela E eu aqui Sofrendo, chorando De amor por ela E eu aqui Nesse sufoco Eu não aguento mais De tanto amor por ela Estão ficando louco Um minuto é mais que um ano O sofrimento pro meu coração Será que ela Será que ela não tá vendo Que eu estou sofrendo Por esta paixão Lembro ainda Aquele dia Quem me falou Que era o fim Você viu o jeito Que eu fiquei Eu quase me acabei Mas não tem dó De mim De amor Eu tô doente Eu tô ruim E eu aqui Pensando nela E eu aqui Sofrendo, chorando De amor por ela E eu aqui Nesse sufoco Eu não aguento mais Eu não aguento mais De tanto amor por ela Tô ficando louco E eu aqui Pensando nela E eu aqui Sofrendo, chorando De amor por ela E eu aqui Nesse sufoco Eu não aguento mais De tanto amor por ela Tô ficando louco Eu não aguento mais De tanto amor por ela Tô ficando louco Eu não aguento mais De tanto amor por ela Tô ficando louco E eu aqui É paixão Oi, não quero ser um homem chato, pega joço O nosso anço tá ficando interessante, eu sei que vai rolar É só questão de tempo Acabei de enviar uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho, vê aquela foto que eu postei, eu e você Deixa um recadinho pra mim, tô esperando você me atender Deixa um recadinho assim, tô com saudade de você, bebê Deixa um recadinho pra mim, tô esperando você me atender Deixa um recadinho assim, tô com saudade de você, bebê É paixão Oi, não quero ser um homem chato, pega joço O nosso anço tá ficando interessante, eu sei que vai rolar É só questão de tempo Acabei de enviar uma mensagem pra você lá no PV Quando tiver um tempinho, vê aquela foto que eu postei, eu e você Deixa um recadinho pra mim, tô esperando você me atender Deixa um recadinho assim, tô com saudade de você, bebê Deixa um recadinho pra mim, tô esperando você me atender Deixa um recadinho assim, tô com saudade de você, bebê Deixa um recadinho pra mim, tô com saudade de você, bebê Deixa um recadinho pra mim, tô com saudade de você, bebê Deixa um recadinho pra mim, tô com saudade de você, bebê Bacana pessoal, Luan Figueiroa É isso aí, a voz do Brasil Vamos aguardar se ele atingir 3 mil visualizações em 10 dias Vamos para a carreta Tocar o CD dele todinho Valeu, Dauan Ferreira Divulgações Abraço para a nossa turma Da nossa live, todo dia, 19h Aquele chat love bacana Ao vivo e a cores Com todo mundo lá, valeu, fui